Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Olha só quem voltou toda trabalhada na brilhosidade do brilho Da pessoa brilhosa, que vem contar pra tuj hoje Um negócio bacana que eu recebi Por isso eu botei esse fundo aqui, ó, bonito Siquetoso, por isso que eu tô com batom brilhosidade do brilho Pra falar pra vocês de uma linha que eu recebi Não conhecia E antes que alguém vinha falar Carol, minha família revende essa linha tem 150 anos Porque toda vez que eu falo assim Gente, nossa, eu não conheço essa linha Poxa, que legal Não conheço essa marca Sempre aparece alguém assim Não, Carol Essa marca tem 50 anos que meu pai usa isso no salão Que a minha mãe usa isso no salão Tem 150 anos que a nossa família revende Ah, gente, para, hein Então, hoje eu vou falar de uma marca que chegou a mim Não sei como, mas é Essa embalagem toda luxuosa aqui da Hair Shine E aí a Hair Shine me enviou essa caixa linda, maravilhosa Com dois itens da linha Vip Shine Instant Treatment Imediately Resourced Mask Mas, atentado de sorrir Máscara de recuperação imediata Proteína da seda e aloe vera E o shampoo da linha E por sinal, a maravilhosidade da maravilhosidade Da linha Vip Shine Instant Treatment Que é um Treatment Um Treatment Que tem até um Diamond Ai, Brayla Que tem até um Diamond aqui, olha Miráculo Vamos ver para que tu serve, meu querido Tem 10 idiomas aqui atrás Vou ler todos para vocês Chega, vou ler de verdade Visando satisfação e bem-estar do cliente A Hair Shine traz para o mercado O tipo de mais profissional Mais sofisticado Sistema de condicionamento e hidratação dos fios A máscara irá agir nos fios Promovendo hidratação, condicionamento E sedosidade aos mesmos Ou seja, brilhosidade do brilho Numa linha maravilhosa E malemolência É o que a gente quer Testando primeiro Esses dois itens aqui Eu achei o shampoo Mesmo que ele seja um shampoo Com sulfato forte Ele é um shampoo muito suave Que reduz muito o frizz do cabelo O volume do cabelo Então é uma coisa de louco Esse shampoo aqui Além de que o cheiro É sensacional A Hair Shine É uma marca que não faz testes em animais Tá, veio escrito aqui Até no folhetinho Ai, que bonitinho Agora, depois de 200 anos Que eu usei esse negócio Que eu vi que tem um recadinho Um recadinho Um recadinho, não um recadinho Oi, Carol Você está recebendo o nosso Lantamento Street Treatment Tratamento intenso Em apenas 3 minutos Esperamos que goste Dessa esperamos É claro que eu gostei A gente adora essas linhas Que não são testadas em animais Não contém parabéns Aqui contém sulfato forte Ou seja, esse é um produto Que não é indicado para low pool Mas é um item que é muito suave E não desbotou meu cabelo Quando eu usei Minha mãe também usou E o cabelo da minha mãe É bem avermelhado E assim, reduziu bastante O frizz do cabelo dessa Vocês não tem noção Além de ficar muito bonito O cabelo só com o shampoo Uma coisa de louco Com a mensa E aí depois, ainda Meu filho, ainda vem a máscara A máscara é liberada Para low pool Ela é uma máscara maravilhosa Com cheiro maravilhoso Com brilho maravilhoso Com um negócio maravilhoso Cheiro de iogurte, gente Vamos falar assim Cheiro cítrico Não posso mais falar assim Primeiro eu experimentei E achei assim Que o cabelo tinha ficado Muito bonito E falei para minha mãe Falei, experimenta esse negócio E minha mãe experimentou Falar assim, caraca Caraca O que que é isso? Porque esse produto chegou E eu não tinha testado A máscara e o condicionador Então eu me fixei Em um negócio Que está ali na embalagem Que não faz parte dessa linha Faz parte de outra linha Porque eu entrei em desespero Todos os vídeos Que eu estava usando ela As pessoas estavam falando assim Caral, por que que seu cabelo Está tão brilhoso? Por que que seu cabelo Está tão lindo? E não sei o que E eu guardei esse produto Para fazer resenha separada Para vocês Mas vai ser nesse vídeo Vai ser nesse vídeo mesmo Porque eu só estou falando De hair shine Vai ser hair shine E aí o que aconteceu? Esse produto aqui Fecha muito a cutícula A cutícula A cutícula A cutícula A cutícula A cutícula Fecha muito a cutícula A cutícula dos cabelos E deixa muito hidratado Então ele entra mesmo Numa etapa de hidratação É um produto assim Muito suave nos fios Tanto máscara Quanto shampoo É muito suave E assim Eu não achei essa linha No site deles Eu achei outras linhas Eu não sei se essa linha é nova Vocês vão me falar aí Quem já usou hair shine Que eu tenho certeza Que alguém já usou Vai ficar falando pra mim Que já comprou essa marca De 15, 30 anos Porque eu usei sempre essa Mas eu achei a embalagem Muito elegante Além de que é um produto Que vai durar bastante Ela é 300ml E 250ml de máscara Numa embalagem Que te facilita Usar no banheiro E não ter que ficar Pegando espátula E etc Outro item que veio Que foi um item Que eu guardei pro final Pra falar pra vocês Digamos que ele não é a cópia Digamos que ele é o primo De um produto Que eu gosto muito E que eu tenho dois até Que é o AM Partículas de ouro da Ienza Esse gold shine spray aqui Ele é a mesma coisa Porém ele não tem as partículas Que isso gente Agora eu tô acelerando Mota aqui na porta Tá difícil Porém ele não tem as partículas Brilhosinhas Que tem o da Ienza Mas olha só onde já tá Eu tô usando esse negócio aqui Desde que chegou E eu contei pra minha mãe Minha mãe desou Desespera Eu tive que esconder dela Porque o negócio ficou um Isso aqui Ele é um spray Que vai promover brilho É um spray de argã E eu amo o argã Porque o argã tem um cheiro maravilhoso E ele não deixa o cabelo molhado Minha embalagem é coisa chique de salão É produto chique profissional Essa embalagem chiquetosa aqui Eu acho que eu já usei esse produto Em algum lugar Eu me lembro muito bem Dessa embalagem aqui Mas eu não me lembrava da marca E olha Ela chegou até a minha mão Graças a Deus Sem ovo Muito obrigada E a hair shine É tão chique Tão chique Tão chique Tem a tampinha Tem outra tampinha Ai E morreu Tem outra tampinha Ahá Porque quer ser mais chique Do que ter duas tampas Quer ser chique Olha só gente Olha isso aqui gente Vamos do outro lado Olha gente A brilhosidade vindo A brilhosidade do brilho Olha isso Gente Olha a brilhosidade Chega a dar um reflexo Quem inventou isso aqui Que não contou pra nós Agora Eu vou ter que comprar Dois litros disso aqui Porque se a hora que acabar isso aqui Eu não vou saber sobreviver Entendeu Isso aqui Como é que é isso aqui Vou ler aqui pra tu Formulação enriquecida Com óleo de argã E a proporcionar uma ação reparadora Efeito disciplinante Toque sedoso Brilho intenso Sem pesar os fios E a brilhosidade do brilho Nossa Foi que foi com ele Fala sério Como eu não conhecia Essa hair shine Me responda Como Eu tô no calor dos infernos aqui Mas pelo menos a brilhosidade Tá aqui E a malemolência tá aqui Como eu não conhecia Simba Como Me responde Simba Um produto maravilhoso Um produto suave Que deixou meu cabelo lindo Maravilhoso E esse spray Gente Esse spray Que coisa maravilhosa Fica um cabelo muito bonito Um cabelo muito sedoso Quem tinha me perguntado O que que eu estava usando Tá aqui a resposta Eu usei hair shine Pode ser usado em todos os tipos de cabelo Eu vi essa Esse VIP shine Treatment Instant Treatment Diamond Gold Plus Eu vi esse item aqui Como um item de emergência mesmo Um item de hidratação E de recuperação rápida dos fios Que é rapidinho Três minutos Como eles disseram ali no papelzinho Aqui nem estou falando três minutos Aqui só fala que você aplica a máscara E tira rapidinho Você passa o continuador Passa a máscara É coisa Vapt vupt É coisa para recuperar o cabelo E para trazer brilho Vocês sabem que a etapa de hidratação Ela vai trazer aquela água de volta Para os seus fios Vai deixar os fios Malemolentes e bonitos Então todo esse kit aqui Da hair shine Com as composições Vai estar lá no blog Com a imagem aqui da composição Para vocês verem Eu agradeço a hair shine Por ter me enviado esse produto Maravilhoso para teste Fique aí com a minha brilhosidade do brilho Se você gostou desse vídeo Você vai dar like Se você não é inscrito aqui no canal Você quer assistir mais brilhosidades do brilho Mais linhas legais Se você quer mais produtos da hair shine Falou Cara eu testei tal produto da hair shine Eu gosto Essa linha que eu uso Você vai escrever aqui no box Nos comentários Tá bom Nos comentários E vai me falar Gosta de tal produto da hair shine Gostei dessa resenha Quero que você teste mais produtos Que dê brilhos Dados aos brilhos Tá bom É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fique com Deus Beijo E até a próxima